Olá gente, estou chegando aqui com uma demonstração dos teclados, estou aqui com o teclado SX920 e o SX720 aqui do lado tem o SX600, mas a demonstração é exclusivo no SX920 então a gente vai começar mostrando aqui a parte de trás do teclado, aqui é igual ao 900 ele também tem as duas entradas de pendrive de USB, que tem essa outra entrada aqui as duas mídias aqui, aqui duas entradas para pedal de sustain aqui tem um ganho, isso aqui é para o microfone, esse ganho aqui aqui nós temos para ligar o microfone aqui tem a opção de você trocar para a guitarra ou deixar o microfone se quiser ligar uma guitarra aqui você pode ligar, depois a gente vai falar mais sobre isso e o microfone fica para cá, aqui tem um auxiliar, se quiser ligar um cabo do celular para cá enfim, é um auxiliar de entrada e depois temos aqui as duas saídas, out, normal e aqui aquela saída sub, onde você pode trabalhar com o grave entrada de energia normal, então essa parte aqui de trás não mudou nada do SX900 é igual, o formato dele não se discute, que é um formato design dele, muito bonito é bem top, mas esse aqui também não diferencia nada do 900 então essa parte aqui é igual, agora mostrando aqui o 700 você não vai ver diferença nenhuma 720, olha só a aparência do 720 é igual muito igual aqui não tem diferença, se você for comprar um teclado então se você for comprar um teclado desse só para aparência, para dizer que tem um teclado desse o 720 é igual, não vai mudar nada agora em questão já de ter qualidade, de configurações, aí já muda bastante e aqui do lado eu tenho um SX600 também, que também é top mas aí já, esse já foi feito demonstrações, agora vamos falar desse bicho aqui olha gente, vou mostrar um pouquinho dos timbres que eu tenho aqui dos meus rios, o sample que eu coloquei nesse teclado ficou muito top, muito top, porque a qualidade desse teclado é muito superior assim, a gente faz o timbre maior, então assim, a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o tamanho, a principal diferença, uma das principais diferenças que ele tem tem até coisas a mais, mas a principal que veio aqui é a questão do espaço, o 900 tinha 1 GB de memória, esse aqui tem 2, então ele tem o dobro então você imagina assim, um timbre que antes tinha vamos dizer, 5 MB, hoje você pode fazer ele com 50, sabe? então pode fazer ele muito maior, que é o caso desse trompete, por exemplo aqui o trompete dos atuais, que a gente fez, ele é muito mais pesado, ficou muito top a qualidade dele é excelente, ele se expande melhor no teclado ele fica, qualidade excelente temos o acordeão do Porca Veia top demais, fica uma qualidade, o acordeão piatanese oitavado, que já era bom antes então a qualidade se supera muito, não é? não é só a questão do teclado em si, algumas funções que ele tem a mais, mas por ele ter mais espaço a gente consegue colocar timbres com muito mais qualidade e o 700, que está aqui do meu lado, 720, ele veio com 1 GB de memória ele veio com a mesma quantidade que o 900 tinha antes anteriormente, o 700 tinha 400 MB ele foi para 1 GB, então ele aumentou mais do que o dobro e esse aqui aumentou o dobro, ficou muito top aqui você pode botar timbre à vontade aqui você não vai, para encher isso aqui, olha esse timbre tem que ser muito pesado, hein? a qualidade fica excelente aqui então aqui são os timbres que eu tenho, né? eu não vou mostrar, porque eu instalei, são três eu instalei três pastas de sample aqui, né? tem sample aqui, é um monte, né? muita coisa que você pode usar aí e com muito mais qualidade também, né? então ficou top demais e aqui está os ritmos, nós temos aqui o nosso PEC 2022 completinho, né? todos os ritmos, legal esse é o ritmo com introdução que eu tenho no meu PEC aqui, que é muito bom, tá? enfim, está tudo aí esse teclado ele veio com o total aí de 1.600 timbres, né? o 920 1.600 timbres, é timbre pra caramba timbre que é da memória dele aqui, né? e tem aqui, tem os acordeons que é dele mesmo que é muito top, tá? vamos ver aqui, ó então, vamos lá Ele veio, então, com 1.600 timbres, tá? O 920, o 720, que tá aqui do meu lado também, ele veio com 1.400 timbres. Então, tá muito distante também, né? Tá muito próximo, né? Então, a diferença que tem é que o 920 tem a parte do vocaliste, né? Quando o 720, ele não tem essa parte. Ele tem a parte do microfone, muito top também, você pode recular, mas não tem a parte do vocaliste, tá? A parte do vocaliste ali, né? Que vem com quase a segunda voz, faz um monte de efeitos legais aí, né? Ritmos que é da memória dele, então, ele veio com... São 570 ritmos que ele tem, né? Na memória dele, que é dele mesmo, 570 ritmos. E o 720 vem com 450 ritmos, tá? Então, tem muita coisa que é dele, mas claro que a gente vai usar muito sample, né? Muito sample. E uma parte legal que vem na gravação, que veio diferente, é aquela parte do compasso, onde você pode gravar, entrar na gravação. Eu não consigo entrar agora, porque eu tô gravando aqui no pendrive, tá? E eu tô gravando o áudio aqui, ó, no pendrive, tá? Então, eu não consigo entrar na parte da... no menu aqui, ó, no estilo creator. Ele não permite, porque eu tô gravando aqui. Então, eu não consigo entrar agora nele aqui. Mas pra entender, né? Porque você vai ter que... quem é programador sabe a função e sabe o quanto é importante essa parte que veio a mais, né? Digamos que você grava um ritmo aqui, por exemplo, né? Gravou no lado B, o lado A, enfim, gravou um ritmo aqui. Como esse ritmo aqui, ó. Aí você quer, nessa virada aqui, ó. Você quer fazer uma virada de um tempo diferente, por exemplo, se gravou o ritmo 4x4 e você quer fazer a virada 2x4. Esse teclado aqui, esse aqui permite fazer isso, tá? Que dá uma diferença grande pra você poder fazer essas variações aqui, tá? Então, é legal, é algo que veio novo, que não tinha antes, também é bem bacana assim, tá? Aparentemente, olhando, ele é o mesmo teclado, tá? É o 900 e S900, mas dentro dele, o que vem nele é muito diferenciado, né? Aqui nos timbres de piano, nós temos... Os timbres muito... Quem gosta de piano aí, né? Ele veio com uma qualidade melhor, tá? Comparado com o 900 e esse aqui, ele... É claro que cada mudança tem que ter algo diferente também, não vai ser exatamente igual, né? Algumas coisas diferentes, é muito... Que faz uma... Pra quem ouve, pra quem tem um ouvido legal, consegue definir muito bem essas diferenças. O piano dele é muito bom, né? Aqui tem os trompete, que é dele mesmo. Vamos ver o que veio do trompete aqui, se ele mudou alguma coisa. Bridge trompete, bridge trombone. É muito top, né? O bridge trompete é muito bom. Legal. Golden. Silver trompete. Falo mais dos ritmos, os timbres aqui do sul, né? Porque eu trabalho bastante nesse estilo, então... Tem muitos timbres aqui que eu nem vou mostrar, né? Mas... Tô trabalhando mais em cima do que o pessoal aqui do sul usa, né? O que o pessoal aqui do sul usa, né? Deixa eu achar um ritmo aqui... Deixa eu achar o ritmo aqui... guitarras, violões essa parte legal guitarras os contrabaixo A fantasia dele mesmo A memória dele mesmo Bells A fantasia aqui Vamos botar aqui um ritmo aqui diferente Os ritmos que são da memória que tem muita coisa boa que você pode usar e o que não usar daqui você tem a opção de você criar, fazer fica muito legal tem coisas que só o programador vai usar tem coisas que muita gente vai tocar que nunca vai usar nem sabe para que serve e não vai nem saber muita gente que eu conheço que tem teclados aí que até hoje nunca usaram muitos recursos aí que tem ele é um teclado muito completo não é um teclado que foi feito aqui para a nossa região apenas para a nossa região sul ou para o Brasil ele é um teclado que foi feito mundial para todo lugar para todo lugar do mundo a pessoa pode comprar e ele vai se adaptar para aquela região a pessoa coloca ritmos que ele gosta sample que ele gosta então ele já tem muita coisa pode ver que assim que nem aqui para a nossa região sul tem várias coisas que se enquadram aqui que se encaixam que dá para usar que fica muito legal mas tem coisa que não vai ser usado aqui porque são timbres bem diferentes mas para outras regiões vai funcionar então com tudo isso que ele tem na memória dele nesse espaço todo dá para colocar muito timbre nele muita coisa legal então ele é um teclado muito completo então gente foi a demonstração aqui do teclado SX920 uma base mais ou menos do que tem nesse teclado a gente só mostrou claro detalhes uma prévia tem muita coisa que a gente nem descobriu ainda vai ter que mexer mais para ele descobrir mas é isso ok gente?